E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Hoje é um dia muito especial, 31 de dezembro de 2017, vocês já sabem por que eu tô aqui, com certeza. Porque eu tô aqui pra desejar um feliz ano novo pra todo mundo, mas a gente já vai falar nisso. E também passar algumas boas notícias pra vocês agora pro ano de 2018. Pelo menos eu considero, deixa eu ver o meu tempo, boas notícias. Eu espero que vocês considerem também, que vocês gostem do que eu for falar aqui. Sendo que isso aí, tudo que eu for falar ainda tá em aberto, tá? Pra muitas coisas ainda que vão acontecer. Bom, esse vídeo é um vídeo mais rápido. Eu faço questão de gravar ele aqui pra desejar um feliz ano novo pra todo mundo. Desejar muitas coisas boas pra todo mundo. Sei lá, acho que esse ano foi um ano muito grande, assim, pra mim, no sentido pessoal, no sentido profissional. Eu sei que eu quero fugir um pouco do clichê, mas não tem como, né? O ano de 2017 foi um ano muito bom. Vamos pensar no canal. O canal, ele começou, foi o ano que eu decidi começar a transformar esse canal em algo mais voltado pra educação. Naquela ideia que eu falei pra vocês da democratização do ensino e tudo mais. E esse ano foi o ano que eu comecei o ano aí, o canal Parabólico começou um ano aí com um pouquinho mais de 10 mil inscritos. E a gente tá fechando o ano com quase 50 mil. Você fala assim, ah, isso é muito pouco, mas por um canal que se propõe a democratizar o ensino, ó, minha cachorrinha tá chorando que minha esposa tá lá na frente e ela tá lá com o gatinho, tá? Não liga não, e ela tá chorando que ela quer ficar com a minha companheira lá, que ela prefere minha companheira do que eu. Vem cá, Nina. Vem cá, vem. Será que dá pra aparecer? Vem cá, vem cá. Sobe aqui, vem cá, vem cá. Vem cá. Ela não vai subir não, tá? Tá deitada aqui. Mas olha só, enfim, eu tô muito feliz, então, com tudo que o canal passou. É claro que agora nesse final de ano o número de visualizações, o número de inscrições, ele cai muito, ele cai muito mesmo. Até mesmo porque a gente não tá naquela fase de ouro dos vestibulares, né? Eu sei que tem ainda alguns vestibulares pra acontecer agora em janeiro. Mas mesmo assim, não é aquele período de massa, né? De vestibular, mas isso não tem importância. Eu tô muito feliz com o rumo que a gente tá tomando. Eu recebi um feedback muito positivo de vocês. Tem críticas, tem sugestões, eu sei, mas tudo isso faz o nosso canal crescer. Bom, e basicamente é isso. A boa notícia que eu preciso passar pra vocês, vai passar um carro agora com uma música alta. 31 de dezembro, galera aí esperando ano novo. A boa notícia que eu vou passar pra vocês é, além de dizer pra vocês que no ano seguinte, 2018, já em janeiro, a gente vai continuar com as nossas videoaulas focadas pra Enem, a gente vai tentar dar um foco maior agora pra FUVEST, UNESP, outras universidades, né? Porque é muita coisa, mas a gente vai continuar. Vai ter curso, vai ter aula que eu vou refazer. Tem coisa que eu não preciso refazer, justamente porque eu acho que tá bem gravado, tá bem organizado. Mas pode ser que eu faça alguma outra aula, por exemplo. A de feudalismo, as duas aulas de feudalismo, que é sobre feudalismo e sobre o declínio feudal, acho que estão excelentes. Tem um número de visualizações boas aqui pro canal, tem ajudado bastante gente. Só que o áudio não tá do áudio do jeito que eu queria. Assim como a aula de imperialismo também, que o áudio ficou baixo. Talvez eu regrave isso, né? Mas eu vou colocar mais coisas que eu acho que faltaram. Falar mais de século XIX. Durante esse ano eu vou passando pra vocês a programação do canal, pra ninguém ficar de fora. A gente vai poder acrescentar muito mais coisa, já que a grande base a gente já tem aqui no canal. E a notícia boa mesmo que eu vou passar pra vocês foi até uma sugestão que muitas pessoas deram, pra gente começar também a fazer o curso aqui focado pros vestibulares, agora de filosofia e sociologia. Nina, vem cá. Filosofia e sociologia. Gente, não sou graduado em filosofia, sou graduado em história. Ô, Nini, vem cá, vem. Vem cá, vem. Gente, daqui a pouco eu vou abrir ali, tá? Que a minha esposa pediu só pra esperar um pouco. Mas focado pra filosofia e sociologia e, sabe, eu não sou graduado em filosofia nem em sociologia, mas eu estudei muito isso durante a minha vida e eu leciono filosofia e sociologia no cursinho há três anos. Eu vou passar pra vocês daquela didática que vocês já conhecem, talvez os vídeos sejam até mais rápidos, né? Porque vai ser um vídeo por filósofo. Nina, ô, Nini, ela tá subindo na porta. Vocês vão aguardar um pouquinho, mas eu vou passar isso pra vocês de alguma forma, tá? Filosofia, sociologia, daquele jeito que vocês conhecem. Então, em janeiro já vai começar, vai ser semanal, tá? Eu vou programar ainda, eu vou tentar fazer uma emenda, passar pra vocês antes a emenda, qual dia tal a gente vai falar de cada filósofo. Então, cada semana vai ter um filósofo ou dois filósofos, a emenda pode mudar. Eu vou tentar fazer um programa com sugestões bibliográficas, a gente vai organizar melhor o canal. E a gente pode até fazer isso em história também, de alguma maneira, tá? Então, esses últimos dias aí que eu tô em casa, que eu tô preparando tudo isso, tô organizando muito isso, eu acho que vai ser bem produtivo e eu agradeço as pessoas que me indicaram, que falaram pra fazer isso também, que eu acho que vai ajudar muita gente, eu acho que o conhecimento tem que ser passado pra frente. Eu não sou o dono do conhecimento, não sou o cara que mais conhece tudo no mundo, inclusive conheço muito pouco, mas eu acho que vai ajudar muita gente. Bom, enfim, basicamente é isso, eu espero crescer muito mais, que o canal cresça muito mais, a expectativa é chegar batendo lá os 100 mil no final do ano, se der, beleza, se não der, a gente continua na nossa batalha aqui, não que o número de inscritos seja a coisa mais importante, mas o número de pessoas que eu contribuo de alguma maneira na vida, é assim que eu penso, tá? Eu desejo um feliz ano novo, eu desejo, o que eu desejo mesmo agora pra 2018 é mais tolerância pra diversos assuntos pra todo mundo, a gente sabe que a gente vive um período de muita intolerância, e eu preciso, acho que nós precisamos de mais tolerância, 2018 não vai ser um ano fácil, nenhum ano é fácil, mas 2018 a gente vai passar por um processo eleitoral extremamente conturbado, eu sei que todo ano é complicado, mas esse processo já, antes de começar, ele já tá muito conturbado, então eu espero que a gente tenha um pouco mais de amor pra lidar com essas questões, respeito mais a diversidade, e combate maior a intolerância, é isso que eu espero pra todo mundo, eu espero pra gente, eu poderia ficar desejando riqueza, eu acho que a gente passa primeiro por uma questão de qualidade, uma questão, uma busca maior por um conhecimento, a razão acima de qualquer coisa, ok? Então basicamente é isso, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, tendo essa possibilidade desse último dia do ano, passar todas essas coisas aqui, que eu acho que deveria passar pra vocês, e anunciar, né, que já em janeiro a gente já começa, que a gente não tá parando de produzir nada, e vamos que vamos, ok? Gente, foi um grande prazer, deixa aí nos comentários aí também o que você espera pra 2018, o que você espera aqui pra gente, as suas sugestões pra 2018 também, se você achou legal essa ideia da Imenta, do curso de filosofia, das dicas, e tem uma coisa que eu queria falar antes também, eu tô com dificuldade de espaço, vocês viram que as últimas aulas que a gente tá fazendo, precisa ser que não sabe, a gente tá fazendo aula de história antiga aqui no canal, inclusive eu tô com a próxima aula de Grécia pra editar, já era pra ter editado, vou esperar passar hoje, amanhã eu edito, amanhã é feriado, dia 1º de janeiro, de janeiro, e aí eu vou editar, vou passar, depois a gente vai estudar Roma, eu acho que tá muito legal, e até as aulas elas estão num fundo branco, eu tô com dificuldade de achar um cenário, mas eu acho que pra blog, acho que esse, eu não sei se isso faz diferença pra vocês, pra mim faz muita diferença que eu quero entregar um conteúdo limpo pra vocês. Eu tô tendo dificuldade em alguns softwares, né, nesses últimos meses, talvez o número de vídeos lançados diminuiu um pouco, porque alguns softwares meus aqui, eles estão dando alguns problemas, eu tô tendo que reciclá-los, né, bom, basicamente é isso, foi um grande prazer, eu vejo vocês, um feliz ano novo, eu vejo vocês já no ano que vem, tá bom? Um grande beijo, fui!